Olá, muito bom nome, eu sou Antônio Pedro Malungo, vim fazer o casting do programa TILAR do Canal 2. O tema de hoje... Tem que repetir, tu não ouvimos, Brato. Mais alto, voz de homem. Olá, sou Antônio Pedro Malungo, vim participar do casting do Canal 2, programa TILAR. O tema de hoje é a profissão gestor de cliente. Ok. Agora sim, já deu para ouvir alguma coisa. Olha, vamos ler a agenda cultural, o Antônio, charar do meu pai. Muito obrigado. Tens que representar bem o nome, isso é um nome sagrado, é? Sim. Falar mais alto. Vem para aqui, vamos ler, olhando aí para essa tela. Rola aí a agenda cultural. Eu, Antônio, vamos ler para situar as pessoas onde vão acontecer os grandes eventos este final de semana. Show do... Tito Paris e Paulo Flores? Show do Tito Paris com Paulo Flores. Paulo Flores, bebê. Encosta aí, encosta aí para lhes avançar. Show com o título de Paulo Flores. José, às... 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 Vinte horas? Às vinte horas. Às vinte horas, ouvindo. Show vivo no Miami Beach. Show vivo ao Miami Beach. Ilha de Luanda. Ilha de Luanda. Ilha de Luanda com a participação do... 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 da diva... Daniela... 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 Salomeiro. E Tomás Pimenta, né? Salomeiro e Tomás Pimenta. Olha o charla do meu pai. Lê mesmo no papel, ia, mano? Ia. Ia. com a participação... participação do... do... José... Participação... Diva... Daniela... Diva Daniela... Salome... Antônio... Salome... Tomás... P... Pimenta. Ok. Vem por aqui, o charla. Deixa que eu leio e depois vais fazer a entrevista. Sim, sim. À seguir, teremos... Show de Filipe Mookinga. Sexta e sábados, 21 horas, concerto no Royal Plaza. Tchau, tchau.